Salve aí galera, eu vou tá aqui fazendo um unboxing aqui do moletom da Xamp, tá ligado? Porque, acredito eu igual eu, tem muita gente aí que procurou no YouTube e não achou, tá ligado? Agora pra quem procurar aí vai ter. Se não gostar também foda-se, não preciso dar like nessa merda. Tô brigando, dá que faz o que vocês quiserem aí. Já é, comprei esse moletom aqui na Xamp Brasil, que é o site oficial da Xamp aqui no Brasil. Nem sei se fala Xamp mesmo, mas é isso aí. Então é isso aí, só queria mostrar a vocês aí como que é, porque eu procurei no YouTube um vídeo como esse aqui e não achei. Aí, unbox, rapidão. Marca aí, pera aí. Pera aí. Tá aí, ó. Tá aí, Xamp, tá ligado? Mano, é tão tamanho, hein? Não peguei muito grande, mas tá aí. Como que abre. Pera aí, eu tô só usando uma mão aqui, porque eu tô gravando com a outra. Aí fica meio complicado. Pera aí, galera. Ó, coloquei a canga ali. Complicado de gravar assim. Pronto, tá vendo aí o choque aí, ó. Olha como é que é a etiqueta, ó. Etiqueta aí, ó. Pra vocês terem uma noção aí, ó. Deixa eu focar. Focou. É isso. E aí, o que que tá escrito aí, ó. Fizgado isso aí. Pra quem não sabe, o moletão importado, Fraga, lá no site Mimes Fala. Tem isso aqui. E deve ter mais aqui pra baixo, aí, ó. Fabricado em Honduras. Fabricado em Honduras. Esse aí. O moletão é aquele careca preto. Fraga. Que eu tava querendo há muito tempo. E o detalhe da blusa é isso aí. O logo. Claro. Peguei esse logo. E tem isso aqui, ó. O detalhe da blusa. Saca? Muito lindo, velho. Tá aí. Pra quem gosta da chapa. Atrás não tem nada. E é isso. Só queria fazer um unboxing assim mesmo. Atrás não tem nada, tá vendo? Só o logozinho mesmo, ó. Aqui na ponta. Da manga. E isso. Que é o... Pera aí, vou colocar certinho aqui. Tô gravando aqui com a mão segurando o celular. Vai sair ruim mesmo. Porque é isso. Aí, ó. E a etiqueta aí. Quando vocês viram de novo, vou mostrar. Aqui, ó. O moletão parece ser super confortável. Parece que esquenta muito. Fraga. Aí, por dentro. Normal. Só que em cima mesmo que é cinza. Tá vendo? Aqui por dentro é preto. Então, aí. Se vocês gostou aí desse vídeo aí. Pra quem tava querendo saber como é que era a blusa. Tamo junto. E vai ter foto no meu Insta com o moletom. Então, segue lá pra vocês verem como é que fica. Então, já é. Sucesso. Forte abraço pra vocês aí. E o próximo unboxing aqui vai ser dar uma calça surf game. Não sei como é que fala também. Que eu não sei inglês nessa porra. Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.